Mundo novo, escola antiga Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, eu não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca não Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, eu não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca não Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toco o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, agora eu tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bicho E sai dança com ele, diz que é sem compromisso Em quebra como ela, bate-boca dentro do salão E sai dança com ele, diz que é sem compromisso Quando toco o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, agora eu tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Quando para o samba, bate palma e pede bis E pede bis, e pede mais Mais uma vez, e pede mais E pede bis, e pede mais Mais uma vez, e pede mais Mais uma vez, e pede mais